E além dos 13 milhões de desempregados e 27 milhões de subocupados, o Brasil tem hoje mais de 60 milhões de pessoas que desistiram de procurar trabalho. Essa crise de desalento e de falta de emprego é o tema de hoje do nosso comentarista político José Lopes Feijó. Os trabalhadores das categorias profissionais que ainda permanecem empregados estão tendo enormes dificuldades em repor sequer a inflação nos seus salários por conta da reforma trabalhista que deu todo o poder às organizações patronais, aos patrões e enfraqueceu os sindicatos. O governo Temer cortou recursos para o combate ao trabalho escravo. O governo Temer está cortando recursos da ciência e tecnologia. O governo Temer está cortando recursos da saúde, da educação, da habitação popular. O governo Temer fez com que fossem retirados do benefício para pessoas com alguma deficiência ou com sequelas de doenças que não podiam trabalhar, tiveram que retornar ao mercado de trabalho porque foram cortadas do INSS. O governo Temer vem sistematicamente destruindo programas sociais e agora ameaça cortar das pessoas idosas que não têm renda suficiente para sua subsistência o benefício de prestação continuada que têm direito. E as pessoas só ficarão sabendo disso quando se dirigirem ao banco para receber e não estiver lá o seu dinheiro. E a partir daí é que terão dez dias para correr atrás e ver se recuperam, passando fome nesse período, necessidade, dificuldades e talvez até nem conseguindo recuperar. Esse é o quadro do país que nós estamos vivendo e é neste quadro que juízes se concedem um reajuste de mais de 16% nos salários. E vai levar os salários de R$ 33 mil para R$ 39 mil se esse reajuste for aprovado no Congresso e sancionado pelo Presidente da República. Sem contar os penduricários, como o auxílio moradia e outros, ficando muito acima do teto constitucional. Juízes, com este reajuste, provocam impacto em todos os setores públicos que faz com que este aumento se espalhe como uma onda e tenha um impacto para o ano que vem da ordem de R$ 4 bilhões nas contas públicas. É esse o país que estamos vivendo. Para os que mais precisam, para os trabalhadores, para os que precisam estudar, para os que precisam ter acesso à saúde, nada. Para os que já têm muito, muito mais.